Fala, Tanquinho e Tanquinha! Ontem a gente publicou no nosso canal do YouTube um vídeo com nove alimentos que são saudáveis, que são permitidos na dieta low carb cetogênica, mas que muita gente acha que fazem mal. E isso é terrível, por dois motivos principais. O primeiro motivo é que essas pessoas se privam de comer essas comidas que, porventura, elas podem achar muito saborosas. E o segundo motivo é que quando você remove esses alimentos saudáveis da dieta, você acaba comendo outros alimentos que muitas vezes são escolhas piores do que esses. Eu vou dar um exemplo com um dos alimentos do vídeo. E depois você pode assistir ao vídeo completo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para você saber quais são os outros oito alimentos. Mas um dos alimentos do vídeo é a questão da carne. A carne vermelha foi muito demonizada pela mídia nos últimos anos. Por quê? Porque ela foi culpada de tudo, né? Dizendo que a proteína animal faria mal, dizendo que a gordura saturada faria mal, dizendo que a carne apodreceria no intestino, que a carne causaria câncer de intestino. E o fato é que a gente tem estudos apontando bem claramente que nenhuma dessas afirmações é verdade. Vou deixar até aqui embaixo depois um artigo que a gente desbanca os principais mitos sobre a carne. Lá tem todas as referências de estudo científico, se você quiser ver depois. Mas o importante é notar que, se você tem um prato padrão, assim, da maioria das pessoas, que elas não seguem uma alimentação low carb, cetogênica, um dos pratos mais saudáveis que elas comem no dia a dia é arroz, feijão e carne, por exemplo. É um dos mais saudáveis, que muitas vezes é um junk food, muitas vezes é batata frita, muitas vezes são escolhas ainda piores. Então, se ela retira a carne desse prato, o que ela vai comer? Ou mais arroz e feijão, ou seja, mais carboidrato, mais energia, ou ela vai colocar alguma outra coisa no lugar, talvez coloque um macarrãozinho, talvez ela coma mais sobremesa depois, enfim. A gente não tira a nutrição da nossa dieta para colocar coisas piores no lugar, né? Isso é o que muita gente acaba fazendo. Então, ainda mais porque a gente tem no nosso corpo um sensor de proteína, digamos assim. Essa é a Protein Leverage Hypothesis, é a hipótese da alavanca de proteína, digamos assim, que o nosso corpo busca uma ingestão mínima de proteína para ficar nutrido e quando a gente não atinge essa ingestão, ele continua sentindo uma certa fome e a gente come mais até atingir essa ingestão. Então, essa é a teoria por trás que fundamenta a relação proteína-energia, que é um assunto que a gente falou aqui recentemente também aqui no Telegram. Você pode enrolar a tela aqui para cima para você encontrar essa questão. Ou eu vou mandar também aqui embaixo, vai, está legal, hoje. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, quando a gente deixa de consumir um desses alimentos saudáveis, a gente muitas vezes consome uma coisa pior no lugar. pode consumir aveia, pode consumir coisas menos nutritivas. Isso vai atrapalhar a nossa alimentação. Por isso, eu recomendo que você clique para ver o vídeo, que você assista até o final para conhecer quais são esses nove alimentos e por que você não precisa ter medo deles. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você e depois você pode me contar lá qual é o seu favorito, qual você tinha mais medo. Tem até um deles lá que até recentemente eu achei que não teria benefícios, por exemplo, mas que a gente descobriu recentemente, eu e o Rony pesquisando para escrever um artigo no nosso site e hoje em dia mudei de opinião. Eu achei que era um alimento que, ah, é uma indulgência, é uma coisa ok, mas hoje em dia eu vejo que não. Pode ser uma coisa realmente positiva, sim, se usado da maneira correta, né? Enfim, chega de mistério, vou deixar o link aqui embaixo. Espero que seja útil para você e pode deixar comentário lá no vídeo que a gente vai responder todo mundo antes desse final de semana. Então, já tem aí algumas dezenas de comentário, deixa o seu lá antes desse final de semana que a gente vai responder a todos. Forte abraço!